Para cá em Goiânia, passaram o dia todo limpando a sujeira. Foi fora do normal, porque não existe uma chuva daquela, enxorrada daqui é tanto. Era muita, muita água mesmo, era muita água. Durante a chuva, muitas casas foram invadidas pela água. Elisa é quem aparece no vídeo. Ela é costureira e diz que as sete máquinas que tinha para trabalhar estragaram. Todas foram perdidas, todas molhadas, geladeira, colchão, tudo estranho de casa, tudo. Além das máquinas, várias encomendas de clientes também tiveram perda total. Um prejuízo de mais de 50 mil reais. A costureira diz que mora na casa, que é alugada há mais de dois anos e nunca tinha passado por isso. A gente estava vendo que ia chover, né? Então a gente já sabia que ia entrar mais água, mas eu não achei que ia ser tanto. Eu imaginei que a chuva não ia ser grossa igual foi. O que a gente percebe aqui na rua é que praticamente todas as casas têm essa mureta aqui construída justamente para evitar que a água entre. O que aconteceu aqui é que toda a água da rua acabou acumulando aqui. Sem ter vazão, ela acabou penetrando e é o que aconteceu, foi isso aí que você está vendo. Toda essa água aqui foi a água que veio da rua. Virou tudo. Aqui os móveis virou tudo, armário, tudo, as máquinas, carro. Ficou rodando mesmo. Na hora vocês nem sabiam o que fazer e como agir. Não, não sabia não. Tudo desesperado aí, os crianças tudo dentro de casa, né? Sem saber o que é. Correndo para a rua de um lado, para o outro. Aconteceu isso aí tudo mesmo. Tudo perdido lá embaixo, ainda há muita lama, o que a família conseguiu salvar, naturalmente eles salvaram, mas nem tudo naturalmente consegue ser salvo. Aqui do lado de cá, pode vir comigo aqui, o pessoal ainda está no processo de limpeza, né? Olha aqui a cama completamente revirada, tudo molhado, encharcado, cheio de água. Do outro lado aqui também, olha como é que está a situação dos estofados aqui. Tiveram que ser colocados dessa forma porque a água também ia levar. Foi, deixa o jeito mesmo. E o meu menino ia morrer num postão, postão, arregaçou o postão, meu menino, a água foi por baixo do postão. Se engancha de um postão, tinha matado meu filho. A Defesa Civil esteve no local. Segundo eles, a rua não estava na lista de áreas de risco. Essa rua para nós hoje foi novidade. Até então a gente não tinha relato histórico de alagamento em residência desse local especificamente que é a SP18. Ainda segundo a Defesa Civil, a chuva que caiu na capital na noite de quarta-feira e no começo da tarde desta quinta, foi além do esperado. A média do mês de março por dia de água para cair a chuva, a precipitação, é 8 milímetros. De madrugada caiu 72,6. O muro da casa da Dona Elisa ameaça cair. E como a previsão é de mais chuva, ele foi interditado. É desesperador. E como a previsão é de mais chuva, ele foi interditado.